Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não vai, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não vai, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Bora bebê, meu povo! Vai! Não tem ser humano, um mundo que possa Segura uma dor, que eu tô sentindo Tudo que eu faço, eu vejo você Olhando pra mim, cresço um sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala E esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Não tem ser humano no mundo que possa segurar uma dor Que eu tô sentindo, tudo que eu faço eu vejo você Olhar pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você, saudade de você Saudade de você, vou morrer de bebê E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Colatinho, colatinho Peguei uma sensação Bora beber meu porro Vai E arruma a mala e vem morar mais eu Um dia na vida te amei demais Yeah Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive Se for pra mim, só assim, eu tô a sorrir Se for pra mim, só assim, eu tô a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra beber, eu quero Se for pra beber, eu tô a sorrir Se for pra beber, eu tô a sorrir Só assim, eu volto a sorrir Um dia na vida te amei demais Se for pra beber, eu tô a sorrir Eu tô a sorrir, eu tô a sorrir Se for pra beber, 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 eu tô a sorrir Bebê, eu quero Se for pra te ter feliz Só assim, volto a sorrir Dançando, dançando com o latinho, vai Dançando, dançando com o latinho, vai Há cinco minutos, ponto médio, ponto médio Todo mundo vem, só você que não Eu não tô nada bem, aqui chorando no portão O show já começou, e nada de você chegar Só me resta fazer, me bebo e chorar Liga meu amor, e me diga por favor Aonde você tá, fala que eu vim te buscar Eu vou de avião, a pé de caminhão Só não quero ficar, aqui sozinho sem te amar Cadê você, que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você, só sei beber Virei chorar Vai coração Vai biquinho Coladinho, vem Todo mundo vem Só você que não, eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou, e nada de você chegar Só me resta fazer, me bebo e chorar Liga meu amor, e me diga por favor Aonde você tá, fala que eu vou te buscar Eu vou de avião, ou a pé de caminhão Só não quero ficar, aqui sozinho sem te amar Cadê você, que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você, só sei beber Vou e chorar Vem, vem Ai coração Vão beber aí meu povo Coladinho, coladinho, coladinho Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Música Bora, bora Ao pegar esse avião Ter vontade de descer E ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Que eu amo você Eu amo 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 você Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo eu Meu amor Meu amor Me arrependi Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo você Eu amo eu Eu amo eu Eu amo eu Eu amo você Eu amo eu Eu amo eu Eu amo você Eu amo eu Eu amo você Eu amo você Eu amo eu Eu amo eu Eu amo eu Eu amo eu Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Dançando coladinho vai Coladinho mora Vamos beber aí meu povo Nada de arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tinha ela Do que adianta hoje a festa barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou e dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Dançando, 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 vai Fiquei uma sensação, coração Corradinho, coração E meu coração sentiu por você Palavras não dizem não Quando a gente se viu, baby Eu sou o homem de uma mulher só Eu sou o homem de uma mulher só Só faltar você pra mim Se me perguntar por quê Eu não sei responder Eu te quero por quê Bate forte por você Que meu coração sentiu por você Palavras não dizem não Quando a gente se viu, baby Me derreti de paixão Eu vi no teu olhar Uma luz a me acender O amor me arrastar Me levando pra você Eu vi no teu olhar Algo me dizendo assim Pra me completar Só faltar você pra mim Se me perguntar por quê Eu não sei responder Eu te quero por quê Porque bate forte por você Meu coração Bora beber aí, mulherada Que é biguinho sensação É coladino Eu te quero por quê Eu te quero por quê Eu te quero por quê Vou bebendo eu vou cantar no coração Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Eu amo minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor Minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida E lá vou eu Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Você é meu parceiro amigo De todas as horas Eu peço levarem comigo Onde eu vou melhorar As nossas mensagens O momento Todas as emoções Trabalho, amor e sentimento São essas razões Vai Pra gente viver Pra gente crescer Pra gente aprender Sempre a fazer E não importa quem O importante é fazer o bem Eu quero te dizer Que foi um prazer Amigo te conhecer Te compartilhar E também pode contar Comigo quando precisar Não importa onde a vida A vida nos levar Teus amigo Teus amigo vai Sempre nos acompanhar E essa vida A gente só leva O que viveu Valeu Boa sorte amigo Pra você e eu Pra você e eu E as nossas mensagens O momento Todas as emoções Trabalho, amor e sentimento São essas razões Vai Pra gente viver Pra gente crescer Pra gente aprender Sempre a fazer E não importa quem O importante é fazer o bem Yeah Eu quero te dizer Que foi um prazer Amigo te conhecer Te compartilhar E também pode contar Comigo quando precisar Não importa onde a vida A vida nos levar Teus amigo Vai Sempre nos acompanhar E essa vida A gente só leva O que viveu Valeu Boa sorte amigo Pra você e eu Coração hein A cabiguinho Sensação Dançando Coladinho Coladinho Vai Vou bebendo Eu vou cantando Bora beber Meu povo É Elas gostam Vai Eu vou bebendo Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Que saudade, eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor O canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te amasse de verdade Não ia me declarar O canal das aparelhagens Mas quando ele me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Só os melody românticos Eu vou ver com o Jay Zeph tocando As do momento O canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento O Jay Jay Zeph Evolution tocando Vai vendo Acessando o canal oficial Das aparelhagens do Pará Vendo o som nascer A gente é foda A gente é doida Pode crer História sem fim Eu vou ser o canal das aparelhagens Você tem moral com o Jay Zeph Revolution É mil grau o canal das aparelhagens Você tem moral com o Jay Zeph Revolution É mil grau Nossa história sem fim Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti O Jay Zeph Revolution É mil grau o canal das aparelhagens Tá estourado Se tu quer rock doido rock doido rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido rock doido tu vai ter Eu tô no canal das aparelhagens Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar Afim de farriar Afim de endoitar Afim de farriar Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Eu tô no canal das aparelhagens Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar Afim de farriar Afim de endoitar Afim de farriar O Jay Zeph Revolution É o cara do momento O Jay Zeph Revolution É o cara do momento Canal das aparelhagens O melhor que tá tendo Canal das aparelhagens O melhor que tá tendo 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 O Melo que tá tindo O Melo que tá tindo O Melo que tá tindo DJ Josué Mais um dia virado, mais um dia amanhecido Eu larguei o amor, eu tô pique bandido Várias decepções, meu cupido só errou Eu só quero o rock, o rock agora é meu amor O JZF Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará O JZF Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará Não quero mais amar, eu quero endoidar Não quero mais amar, eu quero endoidar Ontem à noite eu te vi Não consegui falar, não sei o que senti O coração reagiu Parecia querer fugir Quase que não consegui respirar Só descobri que era amor Quando você sorriu Eu pude definir Como eu vou te amar Se não for por inteiro E te abraçar Com alguém no meio A gente até poderia ir pra cama E matar nossa vontade Mas tem alguém que eu não esqueci ainda E eu não quero ser covarde Você aceitaria ouvir um eu te amo Que não fosse de verdade Seria um despediço Gastar seu tempo comigo Porque cinquenta por cento do meu coração Tá comprometido Litro de cachaça na mesa A lágrima sai do meu olho Mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira O dia nacional da minha tristeza Temei Com a razão Peguei o carro e fui atrás Dizendo não E o coração Dizendo vai O que o homem apaixonado não faz Já rodei os quatro cantos do planeta Cadê tu, Vanessa? Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, antecioso Corajoso, companheiro Verdadeiro, escudeiro Sem receio Se precisa Perigoso Faz almoço Serve a mesa Beija o meu corpo todo